Oi gente, como vocês estão? O vídeo de hoje é para contar alguns fatos sobre a faculdade. Bom, eu estou na faculdade há três anos, esse é o meu último ano, e eu vim trazer alguns comentários, algumas conclusões que eu tirei ao longo dos semestres, que eu gostaria de ter ouvido antes de encarar a universidade. Então eu separei aqui o meu papel com várias coisinhas que eu gostaria de falar. Então, a primeira coisa que eu coloquei foi o que aconteceu no meu primeiro dia na faculdade. Eu cheguei atrasada, porque eu precisava pegar o ônibus para ir até lá, e aí eu fiz uma confusão dos horários e cheguei um pouquinho atrasada. Minha aula começa 15 para 7, eu cheguei, era por volta das 7 e pouquinho, 7 e 5 eu acho. E nisso, gente, eu entrei na sala morrendo de vergonha, sentei morrendo de vergonha, estava assim, tipo, ai meu Deus, cheguei atrasada, ai meu Deus, cheguei atrasada. E na minha frente tinha uma menina que ela estava fazendo aquela disciplina, mas que ela já estava na faculdade, não sei se era DP, se ela não tinha feito, enfim. Ela já era aluna da faculdade e estava fazendo aquela disciplina. E ela olhou para mim e falou assim, ai, relaxa, tipo assim, ninguém liga. E esse é um fato muito legal e que você vai sentir muita diferença quando você entrar na faculdade. Real, gente, ninguém está ligando para você. O professor não está ligando se você chegou atrasado, o espetor não está ligando, a secretaria não está ligando, o diretor não está ligando, ninguém está ligando. Na faculdade, a gente está falando de pessoas adultas, então você chega a hora que você quiser, você sai a hora que você quiser, você faz o que você quiser. Então, assim, é bem livre mesmo, é claro, gente, bom senso, né? Bom senso é a chave de tudo. Então, justamente por causa dessa liberdade, a gente tem que aprender a correr atrás das coisas. Ao contrário do que acontece no ensino médio, não tem ninguém atrás de você. Então, nenhum professor vai chegar para você e falar, Fulana, cadê seu trabalho que você não me entregou? Se você não entregou, se você perdeu a nota, você vai saber disso quando o semestre encerrar e você vê que você fechou com nota vermelha, que você ficou de exame. Então, é muito necessário que a gente aprenda a correr atrás. Outra coisa importante também é que nenhuma notícia, nada, geralmente é falado para a gente. Então, sei lá, tipo, ai, abriu um mini curso. Dificilmente alguém vai ir na sala e vai anunciar isso. Geralmente ficam nos murais da faculdade, na página oficial, no site, se ela tiver. Então, uma coisa que é legal é você prestar atenção nisso. Fica de olho nos murais, fica de olho no site, na página, no Instagram, porque as coisas, elas não vão chegar diretamente a você. Então, você tem que caçar. E aí, isso puxa um outro ponto que eu coloquei aqui, que é legal que você se dê bem com todo mundo e crie uma boa imagem. Isso vai ser muito importante, não só na faculdade, essa é uma dica para a vida, tá? Não crie nem amizade. Independente do que aconteça. Tenta falar com todo mundo, ser amiga de todo mundo, porque isso vai te ajudar em vários aspectos. Um deles é você saber notícias. Então, assim, mini curso, doação de livro, qualquer coisa que estiver acontecendo, se você for amigo da massa, né, da grande parte do pessoal, eles vão falar para você. Eles vão te avisar, eles vão te dar um toque, você vai cumprimentar, eles vão falar, ah, ficou sabendo de tal coisa. Então, isso é muito importante. E também, também, para criar boas amizades, né, gente? Ninguém merece ficar num ambiente ruim. Próximo tópico. Essa é uma frase que é até meme, né, gente? Você nunca vai ter tempo, mas vai ter que dar tempo. Isso é muito real. Você vai ver que vai ter momentos da sua faculdade que você vai falar assim, meu Deus, não vou conseguir fazer tudo isso, mas você vai ter que fazer. Porque precisa entregar, se você deixou de alguma forma acumular, o problema é seu. E aí, isso já puxa um outro aspecto, que é, tente usar agenda. Gente, isso é real. O ser humano comum, ele não vai conseguir guardar tudo na sua própria cabeça. Então, você precisa de agenda. Porque você não vai lembrar de tudo. São muitas professoras, são muitas disciplinas. Você não está só fazendo faculdade, geralmente você está trabalhando, você está fazendo outras coisas, então você precisa de agenda. Porque seu cérebro, ele não vai lembrar de tudo. Então, o que eu aconselho? Uma agenda, um planner para quem é mais acostumado. E uma coisa muito bacana também, para quem é meio esquecido, é aqueles calendários de parede. Você compra o bloco de calendário em branco, você marca os dias, e aí você coloca as tarefas do mês todo. E é bacana, porque você consegue ter uma visibilidade do mês. Porque às vezes a agenda, você vai virar, tipo, para ver as tarefas do dia seguinte, você fala, putz, tem um trabalho para hoje. E pelo menos você tendo essa visão ampla do mês, você consegue se organizar melhor. E aí, puxando um gancho ainda dessa agenda, é bacana que você crie uma rotina. Uma rotina que inclua o seu trabalho, as suas tarefas de casa, as suas tarefas da faculdade, um período de estudo. É importante que você entre isso em um hábito, para que você não se sabote de nenhum jeito. Porque, como eu falei, às vezes fica um pouco puxado, você fica um pouco sem tempo. Então, se você não criar uma rotina de estudo, tudo isso vai complicar ainda mais. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês a minha rotina de estudo agora na quarentena, como que está funcionando. e eu gravo um vídeo para vocês mostrando, tipo um vlog. Eu acho que vai ser bem bacana, eu posso até esclarecer algumas coisas sobre como eu me organizo para estudar. Mas é um tema de um outro vídeo agora, vamos continuar com a coisa da faculdade. Um próximo ponto. Tenha cuidado com tudo e com todos. E também é uma dica para a vida essa, né, gente? É que quando você entra na faculdade, eu me senti, na época, eu entrei com 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Como se eu tivesse sido jogada no mundo adulto, sabe? Tirou eu ali do meu ensino médio, uma posição que eu estava muito confortável, muito tranquila. Alguém, tipo, me pegou assim e me jogou no mundo adulto. Então, você precisa começar a ver as coisas com o olhar mais maduro. E você precisa entender que é um jogo de interesses, que muitas pessoas vão fazer o que convém. Muitas pessoas não vão se importar com você, vão passar por cima de você, truplicando em cima de você só para garantir o que interessa para elas. Então, como eu falei, tente criar amizade com todo mundo, não criar inimizade com ninguém. E fica atenta a tudo, sabe? Tem um olhar crítico, tem um olhar amplo sobre tudo. Tente entender tudo, ver tudo. Uma outra coisa legal também é que atente-se a benefícios estudantis que estar numa faculdade te proporciona. Então, paga meia nos eventos. Tem o Spotify que dá metade, dá desconto de 50% na mensalidade se você for universitário. Tem também aquele aplicativo Canva que te dá o aplicativo Pro, a versão Pro se você for estudante. Tem também a Microsoft que te dá direito a todos os pacotes, né? Excel, PowerPoint, Word, se você for universitário. Então, atente-se a isso porque isso pode te ajudar muito no período que você estiver estudando. Então, um Word, um PowerPoint, ele faz muita falta. Claro que tem a versão online, mas você sabe que você tem o direito, você pode simplesmente baixar. Também existe um site que se chama Estudante Herói. Eu vou deixar aqui porque eu não tenho certeza de ser esse nome. E que lá tem um esquema de você mandar documentos para impressão. Tem um limite, claro, mas se você for universitário, você pode enviar um trabalho, por exemplo, eles imprimirem. Eles vão avaliar se o conteúdo realmente é estudantil. Eles imprimem e mandam na sua casa. Eu já fiz isso, eu recebi certinho. Vem, acho que até encadernado, se eu não me engano. E é também um benefício estudantil. Então, é bacana também ficar de olho nessas coisas. Uma outra coisa também que é muito legal é que tente aprender tudo o que você puder. Você vai estar dentro do ambiente onde vão ter pessoas diferentes, de localidades diferentes, professores de formações diferentes, que fizeram pós-graduações diferentes, que vieram de lugares diferentes, que estudaram em instituições diferentes. Então, tente absorver e aprender o máximo que você puder. Isso é uma lição para a vida. Quando você sair dali, que você não saia só com a sua formação profissional, mas também que você aprenda a lidar com as pessoas, que você pegue bons exemplos ali dentro e tente absorver um pouquinho de tudo para você sair dali mais rica. E não só no aspecto do seu curso, mas no aspecto geral de tudo, sabe? Isso é muito bacana. Você vai lidar com pessoas muito diferentes de vocês. E tente aprender com isso. Tente tirar uma lição disso. Tem hora que é estressante, tem hora que é complicado, mas tente ver um lado positivo disso. E a última, que na verdade é uma dica para tímidos, eu, por exemplo, eu tive que seguir essa dica, é que não tenha vergonha de pedir, de perguntar, de ir atrás das coisas. Todo mundo que está ali já passou por isso. Todo mundo que está ali já foi calouro e tiveram que descobrir as coisas sozinhas. Então, seja assim também. Vai lá, pergunta, questiona, vai atrás, não tenha vergonha de perguntar. A gente sai do ensino médio com uma visão, a gente fica muito pensando no que os outros vão achar da gente. Ah, o que será que vão achar dessa caloura e chenel de pergunta? Mas não tenha vergonha disso. Vai perguntar, vai atrás, isso vai fazer toda a diferença. Bom, gente, esses foram os conselhos, né? Essas dicas que eu encontrei. Acho que pode ter muito mais. Eu acho também que pode ter alguns que vão se adaptar à realidade de cada um. Mas eram coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei na faculdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharem, deixem outras sugestões de vídeo. Então é isso. Um beijo e tchau.